E aí E aí Oi A receita de hoje é a cara desse canalzinho de meu Deus A gente fez bolo de limão bem de vó. A minha mãe ela deu pra gente presente, tem até aqui do lado um milhão de limões então eu tava com vontade de comer bolo de limão, a gente fez e a gente não podia deixar de compartilhar com vocês E é isso aí, a gente espera que vocês gostem Vamos começar colocando 2 xícaras de farinha de trigo em uma tigela 3 quartos de açúcar demerara 1 pitadinha de sal 1 colher de chá de bicarbonato raspas de 4 limões Agora misture os ingredientes secos e adicione meia xícara de óleo de girassol 1 xícara de leite de soja e misture bem Depois que ele estiver bem cremoso, adicione 1 terço de xícara de limão espremido Agora misture bem e adicione 1 colher de sopa de fermento pra bolo Mexa delicadamente de baixo pra cima até que ele fique bem homogêneo Em uma forma untada despeje a massa e dê pequenas batidinhas Com o forno pré-aquecido a 160 graus leve ao forno por aproximadamente 35 minutos E depois que passar no teste do palitinho o seu bolo já vai estar pronto Agora é só desenformar virar para o lado que achar mais bonito Aqui a gente tirou essa casquinha de cima porque achou que ia ficar mais bonito na montagem E vamos colocar uma cobertura lindona nesse bolo Em uma outra tigela coloque 3 quartos de açúcar de confeiteiro e 3 colheres de sopa de limão espremido Agora é só misturar bem e colocar por cima do bolo Raspa de limão pra finalizar E agora sim! E... tá na mesa! E aí E esse é o food porn dessa semana A gente fez aquela receita clássica Que é aquela crostinha de açúcar crocante Que é muito deliciosa Eu pelo menos sou super fã Sim, meu Deus, é muito bom E também você pode colocar outra cobertura se você quiser Mas essa sim é muito gostosa Super combina A gente espera muito que vocês gostem desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito E também comente aqui embaixo Qual é o seu bolo preferido Que se a gente ainda não fez aqui no canal A gente vai tentar veganizar Então escreva aqui pra gente qual é o seu bolo preferido Essa é mais uma receita de bolo Pra comprovar que bolo vegano cresce Fica bonito, não precisa de ovo Não precisa de leite, ele fica maravilhoso Então compartilha com todo mundo Mostra como o bolo vegano é gostoso E aqui deste lindo lado Tem as nossas redes sociais Que se você não segue a gente lá ainda Tá na hora de seguir E quando fizer esse bolo Marca a gente lá no Instagram Usando a hashtag TNMVEG Porque a gente ama muito ver Então não esquece de marcar a gente Então é isso aí Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui Muito obrigada por estarem com a gente Um beijo pra vocês Falou, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau